Fala galera de boa, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu estou aqui no Photoshop e vou mostrar um truque bem interessante para vocês Bom, a dica de hoje vai ajudar bastante quando você for remover algum objeto desnecessário da sua cena Vamos lá, por exemplo, eu quero remover essa pessoa aqui Primeiro, eu tenho que dar um CTRL J para sempre duplicar nossa camada e tem uma camada de segurança Nunca vou cansar de falar isso Agora eu quero remover essa pessoa daqui Normalmente como é que a gente faz? Pega o carimbo, vai passando aqui, depois vai distanciando para ver como é que está ficando Aproxima, faz mais um pouquinho, aí distancia, aí aproxima novamente E esse processo, quando é um objeto bem complexo, esse processo fica bem demorado Então existe uma forma bem mais eficiente da gente fazer isso Então eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui em janela, organizar E venho nessa última opção, nova janela para o nome do arquivo Ele vai abrir uma nova janela com esse mesmo arquivo Cliquei, tenho aqui ó, duas janelas com o mesmo arquivo Show de bola Agora eu venho novamente em janela, organizar duas impressões na vertical Ele vai me abrir duas janelas simultaneamente com a mesma foto, com o mesmo arquivo Então o que é que acontece agora? Com essa janela da esquerda eu posso aproximar e a janela da direita eu posso deixar em tela cheia Então a partir do momento que eu vou fazendo alguma alteração nessa janela da esquerda Essa alteração vai aparecendo na janela da direita Então não precisa eu ficar dando zoom Eu posso até pegar aqui essa janela da direita e aproximar mais um pouquinho Por exemplo, deixar assim, ficar um pouquinho mais de longe E essa janela da esquerda eu vou fazendo a alteração E já vou vendo o resultado final E não preciso ficar dando zoom, aproximando, afastando, aproximando, afastando Então isso agiliza bastante o nosso trabalho Nesse caso aqui era um objeto bem simples Só uma pessoa que estava ali no fundo Mas você pode aplicar isso para objetos mais complexos E é normalmente isso que eu faço Quando tem algum objeto bem complexo para se remover Eu utilizo esse recurso Esse foi um conteúdo rápido, sem enrolação Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa as notificações para você receber os próximos vídeos Se quiser me seguir no Instagram Underline Bruno Fotos Lá também tem muito conteúdo massa Esse conteúdo aqui é 100% gratuito O seu pagamento é o like, é o comentário aqui embaixo Comenta qualquer coisa, se você gostou, se você não gostou E qual assunto você quer ver aqui no canal É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo